Música Chegando aqui na Esplanada dos Ministérios, me lembrei há muito tempo atrás quando participava dos desfiles como estudante e quando a nossa escola não era selecionada para o desfile, eu mesmo assim vinha com a família, com os colegas, minha mãe, minha irmã, participava, assistia o desfile do 7 de setembro, a quadrilha da fumaça.